É mais ou menos assim, ó Eu sou MC Priscila Só custo um ligador Quando chega sexta-feira Começa a afirmação Faz o cabelo, pinta a unha Pra curtir um pancadão Um bagulho, tá doido Fila que pique O chefão só quer um par E modelo do fashion week Menina, tu sabe Como é que tem que ser Pra conquistar o patrão Tem que ser artista de TV Menina, tu sabe Então para de milhão Fiquei banal patrão Tu tem que ser paquistona Tu tem que ser paquistona Tu tem que ser paquistona E que banal Tu tem que ser paquistona 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 Faz aí Joga na sua deda que é mulher bonita Eu tô tanto assim pra elas, ó Tem que ser paquistona Tem que ser paquistona Tem que ser paquistona É o que tem que ser paquistona É a minha deda que é mulher bonita E foi pra compra E foi pra pra gente Faz aí Tem que ser paquistona É a minha deda que é mulher bonita É o que tem que ser paquistona É o que tem que ser paquistona É a suas mãos de felipe Essa menina é rica, cobiçada na panela Ela joga o meu jogo e eu bato torcido ela Assim eu vou ter que eu toque e te fiz o mais Só que agora eu vou ter que eu Eu não sou nada de minha vida Eu sou necessário de uma firma muito rir Firma melhor, eu vou só diretoria Eu vou torcer na cria, não tem a luta aqui Eu sou necessário de uma firma muito rir Eu vou partir com essa missão A menina é rica, cobiçada na corredor Tu gosta e mora lá, com o rio que fez o mais Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu Eu não sou nada de mim, eu vou te dar que eu